Olá a todos os ouvintes do podcast Assustadoramente. Hoje é dia 29 do 11 de 2020, 21 horas e 19 minutos, finalzinho de domingo. Aproveitando aqui para ler alguns relatos que eu recebi no e-mail, assustadoramente.outlook.com. E eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estão ouvindo bastante ultimamente. Então, tem dias assim, essa semana que passou, cerca de mil pessoas ouvindo por dia, né? Então, é bastante mesmo para mim. E aproveitando, pedi desculpa por não poder oferecer uma qualidade melhor, tá? Eu gravo aqui pelo celular, tá? Não tem fone para gravar alguma coisa, não sei mexer muito bem com esse aplicativo, tá bom? Então, assim, muito obrigada por ouvir. E o dia que eu tiver mais um tempinho, eu vou tentar ler com mais regularidade, porque tá um pouco corrido. Tá bom, gente? E continue, caso vocês tenham, para um tempinho também, escreva um relato aqui para a gente. Para a gente, ó, para mim. Que ele vem para a gente, né? Para todo mundo aqui, para todo mundo ouvir. E agora eu vou ler um relato de uma pessoa que tá mandando bastante relato ultimamente, que tem uns amiguinhos dele, né? As pessoas da melhor idade. Que tem bastante coisa para contar. E que é o Leonardo. O Leonardo já é, eu acho que, o terceiro relato que ele manda. Ele diz que tem mais. O nome do relato é... Ah, ele não coloca o nome do relato. Ele nunca coloca o nome. Depois eu vou bolar o nome, tá? Mas é um relato enviado pelo senhor Alfredo Guallardi. Que ele chama de Fredo. Que é um amigo dele, tá? Então, vou começar a ler o relato agora, do seu Alfredo. Se não me falha a memória, era um domingo à tarde. Assim, logo após o almoço. Éramos crianças. Era eu mais cinco irmãos. Estávamos muito alegres de termos nos mudado para uma nova casa. Possuía muitas janelas. Ela era um tanto afastada da cidade. Bem rural mesmo. O vizinho mais próximo morava uns 15, 20 minutos de caminhada. Mas, apesar de tudo, tínhamos tudo o que precisávamos. Horta, rio perto de casa, uma terra fértil. Era um pedacinho do céu. Papai estava radiante de alegria por essa conquista. E minha mãe nem se fala. Mas, apesar de toda essa alegria, não foi lá a melhor experiência que tivemos. Certa noite, após o jantar, estávamos brincando na parte da frente da casa. Lembro de papai chegar e falar para catarmos os brinquedos e entrar, que ele iria apagar o lampião para irmos dormir. Assim fizemos. Pegamos todos os brinquedos, mas algo chamou a minha atenção. Enquanto eu pegava meus brinquedos, eu percebi que meu irmão mais novo, o Enoque, me puxava pela manga da camisa e apontava para a janela do último quarto. Apesar do escuro, era possível ver a silhueta de alguém lá dentro. A luz do lampião da parte interna da casa marcava detalhadamente a silhueta. Constância, a irmã, por sua vez, disse que era mamãe e continuou pegando suas bonecas. Claro, Enoque e eu já estávamos há mil indo até a janela para ver quem era. Foi quando, ao passarmos pelas outras janelas, vimos que mamãe e papai estavam na cozinha, ela no fogão e ele tomando uma xícara de café enquanto arrumava seu rádio. Olhamos um para o outro e continuamos nosso caminho até o quarto. Quando chegamos, olhamos e não havia ninguém lá, nem sinal de que alguém estiver ali. Dividimos um olhar e percebemos que a janela estava se mexendo. Nada normal, mas mesmo assim foi o suficiente para sairmos correndo, como dois bodes loucos. Pulei a janela como nunca antes e Enoque veio logo atrás. Sequer nos preocupamos com os brinquedos, apenas entramos correndo. Papai veio até nós com pressa e despingarda na mão, perguntando o que foi, achando que teria sido algum bicho do mato. Falamos o que tinha acontecido. Ele riu, muito, mas ao ver nosso estado, decidiu ir até o quarto. Não preciso dizer que a família colou logo atrás dele. Lampião em uma mão, facão na outra. Entre um xiii e outro, ele falava para ficarmos longe dele. Caso fosse alguém, ele iria se esbagaçar com essa pessoa. Ao chegar na porta do tal quarto, papai já estava perturbado o suficiente. Entrou com tudo e, depois de alguns segundos, disse que não tinha nada em ninguém lá. Tomamos uma bela de uma puxada de orelha. Então, como era a primeira noite na tal casa, dormimos todos na sala mesmo. Jogamos os colchões de palha na época e deitamos ali, todos juntos, mas sem invadir o espaço um do outro. Lembro que o lampião já estava apagado, quando acordei com o Enoque deitado do meu lado e cochichando no meu ouvido. Olha quem está ali no quarto. Foi quando levei meus olhos até a parte de baixo da porta e a luz da lua que entrava pela janela daquele mesmo quarto, empoeirado, revelava dois pés andando de um lado para o outro dentro do cômodo. Ficamos ali pelo que pareceu horas, observando aquilo. Foi quando Enoque começou a contar as pessoas na sala. E disse, Estão todos aqui, Alfredo. Quem é? Me lembro de ter levantado um pouco, o suficiente para tentar puxar o pé de meu pai. Puxei e meu pai acordou na mesma hora. Apontei ali naquela penumbra para a porta. Ele olhou para onde apontava. E levantou num pulo, já entrando no quarto. De novo não tinha nada, mas dessa vez ele viu com os próprios olhos. Não preciso dizer que meu pai não dormiu o resto da noite. No dia seguinte, meu pai estava quieto, sério e com um ar de preocupado. Disse que iria até a cidade com mamãe e foi. Eu, como mais velho, fiquei responsável dos meus irmãos. Constância foi direto para a cozinha assim que acordou. Foi quando voltou correndo e gritando pelo corredor. Enoque e eu, como já sabíamos do que se tratava, corremos até a cozinha. Ele veio correndo, trazendo consigo em supingarda. Na época maior até do que ele. Peguei aquela arma e fui caminhando lentamente até a cozinha. Foi quando parei e escutei algo que me fez largar toda a coragem. Tinha uma voz vindo da cozinha, falando muito rápido. Não falando, mas sim sussurrando como alguém que conversa consigo mesmo. Não preciso dizer que mais uma vez saímos correndo para fora. Eu, Enoque, meus irmãos. Na época eram pequenos, tirando a mim. Enoque e Constância, então, para eles era apenas uma grande brincadeira. Lembro que já era tarde, quase noite, nem sinal dos meus pais. Já estava escurecendo e os menores começaram a chorar, com fome e sono. Afinal, tínhamos saído para fora logo cedo. O pior está por vir. Como mais velho, eu tinha que fazer algo. Foi quando fui até a porta. Foi quando fui até a porta dupla principal da casa. Me deparei com aquele interior da casa todo escuro. Lampião pendurado no corredor. Era só correr, pegar o lampião e voltar. E foi isso que fiz. Corri. Corri como nunca na minha vida. Lembro que, ao passar, correndo pela porta do tal quarto, vi de canto de olho que alguém estava parado no meio daquele quarto. Agarrei o lampião e voltei correndo na minha volta. O medo falou mais alto. Eu saltei o sofá velho. Eu saltei o sofá velho só para não passar pela frente do quarto de novo. Ao sair da casa, meu coração estava mil. Eu mal conseguia falar. Foi quando, com o passar de alguns minutos, risca no horizonte a carroça de nossos pais. Finalmente. Ao chegar, mamãe desceu correndo e veio até os menores, que agora estavam chorando, perguntando o que tinha acontecido. Foi quando o papai finalmente abriu o jogo com ela. Ela não acreditou em nada. Disse que estávamos todos cansados e que era coisa da nossa cabeça. Falei sobre o que tinha acabado de acontecer na cozinha e do que tinha acontecido no quarto. E do que tinha acabado de ver no quarto. Ele falou que poderia ser constância com sono, pois tinha acabado de acordar. Mas isso não explicava os sussurros e sobre a sombra que vi no quarto. Na explicação dela, era apenas o cabide. Claro que nem eu, Enoque, Constanza e papai engolimos essa. Entramos e vasculhamos novamente a casa. Como sempre, nada. No jantar, estávamos todos à mesa ouvindo mamãe falar entusiasmada sobre a cidade. Foi quando meu pai começou a olhar para o corredor. Enoque e eu acompanhamos o seu olhar e lá no fundo do corredor estava ela. A mulher cuja sombra tínhamos presenciado. Foi quando ouvimos um grito da nossa mãe. Ela também estava vendo aquilo. Ela começou a rezar tudo o que sabia e nós acompanhamos suas preces. risadas podiam ser ouvidas do corredor em tom de deboche. Estava decidido. Logo pela manhã, iríamos todas embora de casa. Dormimos todos no mesmo quarto. Todos juntos, porta trancada. Meu pai fez questão de ficar armado, vigiando. Ficamos ali, acompanhando ele no seu turno. Quando peguei no sono... Quando peguei no sono. Lembro de acordar e olhar no meio do quarto. Aquela figura estava lá, parada, olhando para nós. Gritei muito alto. Meu pai tinha acabado. Meu pai tinha acabado apagando... Meu pai acabou caindo no sono durante a noite. Foi quando acordou e vendo aquela cena, gritou também. Todos acordaram. Mistura de grito com choro. Tanto de medo. Tanto de medo. Nós, os maiores no caso e os menores do susto causado pelos nossos gritos. Meu pai conseguiu abrir a porta. Minha mãe logo atrás com os menores no braço. Ela chorando e rezando muito. Como se não bastasse, aquela coisa estava lá, plantada no meio do quarto. Enquanto saíamos correndo do quarto, sussurrando coisas que era impossível entender. Minha mãe catava as poucas coisas que tínhamos enquanto rezava. Papai estava lá fora, rezando e nos colocando em cima da carroça. foi quando o que quer que fosse aquilo agora estava correndo e gritando pela casa. Era possível ouvir os passos pesados e rápidos no piso batido. Minha mãe saiu correndo com o que conseguiu pegar. Subiu na carroça, rezando e chorando muito. Enquanto a carroça ia na maior velocidade possível, ouvíamos os gritos dentro da casa. Era possível ver pelas janelas a silhueta correndo dentro de casa. Ai, meu Deus, que medo. Correndo e gritando. Nunca mais voltamos para aquela casa. Vendemos na época por merreca. Não era nem 30% do valor que meu pai pagou. Mas posso dizer que foi a melhor coisa que ele fez. Vender a casa. Bem, esse foi o relato do senhor Alfredo. Eu não mando o nome dos relatos. Ah, tá. Ele está explicando aqui. Eu não mando o nome dos relatos, pois eu não sei como o chamar. Eu deixo para você escolher um que te agrade. Ele me pediu para agradecer a você pela chance de poder compartilhar com toda a nossa família assustadoramente. E eu também agradeço por tudo. Pela paciência e pela bondade para com esses guerreiros da vida. Bom, tem mais alguma coisinha? Eu estou terminando de corrigir e juntar as partes de um outro relato. Creio que de hoje para segunda já estou em suas mãos. Mais uma vez, obrigada. não agradeço por mim, apenas para os meus camaradas. É um jeito de marcar suas histórias. Muito obrigada, Leonardo. Eu que agradeço ao Alfredo também. Agradeço ao seu Alfredo. Não sei se ele vai ouvir. Seu Alfredo, se você estiver ouvindo esse relato, me desculpa também porque eu gaguejo, tá? Eu tento fazer o melhor, mas não sou essas coisas para ler, não. Mas agradeço a sua história. Muito boa e muito muito assustadora também. Estou morrendo de medo aqui também. Eu estou sozinha em casa e me arrependi de ler. Deveria ter deixado para ler amanhã de manhã, né? Mas tudo bem. Muito obrigada, Leonardo. E aguardo os outros relatos. 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 A CIDADE NO BRASIL